Aviso, o CDQ News não é recomendado para quem não quer saber das notícias mais relevantes da última semana sobre filmes, séries, jogos, artes, quadrinhos e muito mais. Efeitos colaterais envolvem ficar ciente das principais novidades do mercado. E não se esqueça de deixar seu like e seu comentário, porque a equipe ficou a semana toda debatendo quais seriam as notícias mais legais para você. Live Action de As Meninas Superpoderosas tem seu elenco revelado. Está aparecendo o fotógrafo que teve seu segredo revelado? Uma versão live action de As Meninas Superpoderosas está em desenvolvimento no canal CW e as atrizes que interpretarão o trio principal foram reveladas. Dove Cameron será lindinha, Chloe Bennet será florzinha e Anna Perrault interpretará docinho. Legal! A trama conta com um trio superpoderoso crescido, vivendo seus vinte e poucos anos e desiludidas após perceberem que perderam a infância toda lutando contra o crime. Ai! Que frieza! Logo poderemos ver Meninas Superpoderosas no CW Channel ou no seu serviço de streaming, a HBO Max. Lembrando que a premiada mineira Letícia Abreu foi uma das story artists mais importantes das Meninas Superpoderosas e já deu palestras exclusivas aqui pra gente na Casa dos Quadrinhos. E vamos continuar falando de streaming, mas dessa vez sobre Disney. Disney Plus com mais de 100 milhões de assinantes. A recém-chegada no mercado Disney Plus já tem uma bagatela de mais de 100 milhões de assinantes. Ela já tinha essa meta de conseguir esse número, mas ela pensava que ia conseguir em quatro anos. E ela conseguiu em apenas 14 meses. Eu digo e repito isso aqui no CDQ News. Se tem algo que nunca podemos duvidar da Disney, é sua capacidade de ganhar dinheiro e atrair público. E continuando falando da Disney, depois do sucesso que foi WandaVision, sexta agora estreia Falcão e o Soldado Invernal, na série em que é definido quem vai ficar com o manto do Capitão América. Nos trailers da série já dá pra ver o altíssimo nível de efeitos gráficos que se equivale até aos de cinema. Além dos atores Sebastian Stan e Anthony Mark, que fazem o Soldado Invernal e o Falcão, respectivamente, temos a volta de outros personagens icônicos da MCU, como Daniel Burr, como Barão Zemo, e Emily Van Kep, Agente 13. É Daniel Burr mesmo, eu tenho certeza. Não importa o quão forte você bate, mas sim quantas vezes você levanta, a MGM confirmou que o Michael B. Jordan será o diretor de Creed 3 e que o filme está previsto para chegar no fim de 2022. A continuação canônica de Rocky Balboa foi muito elogiada, mesmo trazendo outro protagonista. E era só eu que falava antigamente polo do treinador em vez de polo do treinador? Anteriormente, em dezembro, a atriz Tessa Thompson havia afirmado que Jordan seria o diretor responsável pelo próximo longo da franquia, mas nada havia sido confirmado. Além da confirmação, o estúdio também divulgou uma nota do ator. No comunicado, Jordan afirma que dirigir sempre foi uma aspiração, mas que estava esperando pelo momento certo. E Michael B. Jordan disse, essa franquia, e especialmente os temas de Creed 3, são profundamente pessoais para mim. Estou ansioso para compartilhar o próximo capítulo da história do Adonis Creed, com a responsabilidade incrível de ser seu diretor e protagonista. Disse o ator. E quanto a mim, eu não espero nada menos desse filme que um nocauto nas bilheterias. É Stephen King ou Stephen King? Mas isso não importa. O talismã, Steven Spielberg e irmãos Duffler vão adaptar a obra de Stephen King na Netflix. De acordo com o relatório exclusivo do The Hollywood Reporter, nosso amado Steven Spielberg e os irmãos Duffler, criadores de Stranger Things, sempre que fala a palavra, vão adaptar o talismã para Netflix. no formato de série de TV. Spielberg já havia adquirido o direito de adaptação há quase 40 anos, no início dos anos 80. A obra foi escrita por Stephen King e Peter Straub. Os irmãos Duffler serão responsáveis pela direção, enquanto Spielberg assume a função de produtor com o Umbly Entertainment. A Macaqueira ou Niuro ou Rirameki. O filme live action de Samurai X, Rurouni Kenshin, de final, ganha novo trailer. Ele vai contar como o famoso samurai conseguiu sua cicatriz em forma de X, dessa vez explicando o antigo conflito entre Kenshin Rimura e Enishi Yukishiro, irmão de Tomoe. O longo vai adaptar o arco do Jinshu no mangá. Dia 4 de julho, o filme será lançado no Japão. Mas, convenhamos, o personagem mais legal é o Sanazuki, o famoso Zanzo. Episódios finais do anime de Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, ganha um trailer de arrepiar. Faltam poucos episódios para Attack on Titan chegar ao fim. E para aumentar ainda mais o hype, a Crunchyroll divulgou, nesta terça-feira, o novo trailer do anime. O anime é um dos mais famosos dos últimos tempos e é bastante comentado pela sua criatividade, tanto na questão de criação do mundo, quanto na questão política. O vídeo, que pode ser conferido aqui no YouTube, que a gente vai deixar aqui no comentário, ainda avisa todos os segredos serão revelados nesta reta final. A quarta e última temporada do anime tem a exibição simultânea na Crunchyroll e na Funimation os episódios chegam dublados. Bem, vamos ver como vai ser esse final. Eu estou acompanhando e estou empolgado. Odeio o Eren. Kratos, bom homem. E as notícias aqui em homenagem e mandando um abraço para o Thiago Augusto Alves, vulgo robô, que pediu nos comentários que a gente mandou um abraço para ele. Para muitos fãs, o que se passa entre God of War 3 e o novo God of War é um mistério, mas as HQs vieram para acabar com isso. God of War fala em God e acompanha Kratos pós God of War 3. Acreditando estar finalmente livre de sua escravidão, ele parte para o deserto da tentativa de se distanciar de sua casa e do que se envergonha, apenas para descobrir que sua raiva e culpa ainda estão por perto. Kratos então se enfurece contra o único inimigo que já provou ser invencível, ele mesmo. Mas uma guerra contra si mesmo só lhe atrai uma coisa, a loucura. A primeira edição foi lançada nos Estados Unidos dia 10 da semana passada. Será que a Mônica conseguiria bater no Kratos? Bem, não importa. E também não importa o estilo que você quer seguir, porque se você quer aprender a fazer quadrinhos e muito mais, aqui vai uma dica matadora. A Casa dos Quadrinhos está com matrículas abertas, mas são os últimos dias. Não importa se você quer começar no ramo de artes ou quer se aperfeiçoar, a Casa dos Quadrinhos tem o curso certo para você. Aprenda pintura digital, 3D, modelagem, desenhar cenários e muito mais. Acesse o site da Casa dos Quadrinhos e detalhe, o editor aqui vai fazer uma edição fantástica para a gente, fazendo aparecendo o Kratos e a Mônica brigando e do conflito dos dois aparece Casa dos Quadrinhos .com.br e depois aparece o Kano Reeves fazendo assim. Vai lá, editor, você está muito folgado. E ainda falando de Turma da Mônica, Cascão aparece com o filho na capa da nova edição de Turma da Mônica Jovem. Recordações, a edição de número 51 da série 2 de Turma da Mônica Jovem mais uma vez se passa no futuro e traz Cascão e Maria Cascuida cuidando do filhinho que é bem parecido com o pai, inclusive tem os mesmos cortes de cabelo e bochechas sujinhas. Turma da Mônica Jovem Recordações será lançada em 26 de março de 2021 e está em pré-venda na loja da Panini. Dungeons & Dragons é uma das próximas grandes adaptações dos games para o cinema. Na última terça-feira, os atores Hugh Grant e Sofia Lillis foram confirmados na produção. Enquanto não existem informações sobre a personagem de Sofia, famosa por It's a Coisa e I Am Not Okay With This, o ator britânico conhecido por um lugar chamado Notting Hill deve interpretar o vilão da trama. A gente já falou um pouquinho sobre o Dungeons & Dragons na semana passada e assim sem novas notícias a gente vai falar aqui no CDQ News porque aqui tem informação! Roblox já vale 38 bilhões e supera Take-Two, EA e Ubisoft em valor de mercado. Roblox, o MMO em mundo aberto, gratuito, que oferece ferramentas de criação de jogos, anunciou a abertura de capital na Bolsa de Valores de Nova York na última quarta-feira no dia 10. Após apenas um dia, as ações do título fecharam a 69 dólares e 50, resultando em valor de mercado de 38 bilhões de dólares. A informação é da CNBC. Para efeitos de comparação, o número supera até empresas imensas como Electronic Arts, que vale 37 bilhões, e Ubisoft, que vale 8,16 bilhões. Mas, se você quer aprender a criar seus jogos do zero, o meu amigo Vim vai te dar um recado bem agora. Oi, você parece ser novo por aqui. Meu nome é Vim, do ExaMundo, e hoje eu vou te apresentar o Pátio Digital Academy. Essa é uma jornada que vai te introduzir de cabeça no mundo dos games e animação digital. Você vai aprender tudo o que envolve a criação de jogo e animações, desde escrever as suas ideias e apresentá-las a outras pessoas, escrever linhas de códigos que vão dar vidas a seus mundos, criar seus próprios personagens e também animá-los e colocá-los no seu jogo. Ok, tá bom. Eu sei que parece complicado, mas pode ficar despreocupado que tudo aqui foi criado já pensando que qualquer pessoa possa aprender a criar seus próprios games e animações. Inclusive, a nossa plataforma é quase um jogo. Não sabe por onde começar? Bom, assim como um game, aqui nós também vamos por fases. E vamos começar pelo módulo 1, onde você vai conhecer as ferramentas e os conceitos necessários, vai aprender a criar o universo do seu jogo, os personagens dele e muito mais. Tudo isso no seu tempo e sem game over. Aprenda no tempo que precisar e tente quantas vezes quiser. Logo depois, você vai poder ir pro level 2, ou melhor, o módulo 2. Bem, como eu disse, é como um jogo. Espero te ver em breve nessa jornada. Tenho certeza que você tem muitas ideias brilhantes. Até logo! Vamos deixar as novelas da Globo e Game of Thrones no chinelo agora. Saca só essa história. Se tem um filme que sofre pra sair, é Liga da Justiça. O filme, que originalmente foi concebido pra ter a visão de Zack Snyder, teve seu plano alterado enquanto Batman vs. Superman fracassou na crítica e bilheteria, entrando o novo diretor. E, gente, de 4 horas de filme, duas passaram no lugar de Tom e Jerry. E a gente sabe de uma coisa, que Hollywood vive de hype. Enquanto metade do filme é vazado, o hype diminui. O filme lançou nesse último final de semana. Eu ainda não consegui ver. Na verdade, quando a gente tá gravando aqui, o filme ainda não estreou. E vamos ver se essa novela finalmente tem um fim. Porque, igual eu já disse, Raul Terramada, Liga da Justiça é um beco sem saída. Não deve ter continuação. Vamos ver como que os próximos passos desse Game of Thrones da Warner. Prepare a pipoca e o energético, porque são 4 horas de filme. E, gente, este foi mais um CDQ News! Não esquece de deixar seu comentário, não esquece de deixar seu like, porque é inscrito matador. Deixa seu like. E, se tiver alguma notícia que faltou, manda pra gente. Se tiver algum financiamento coletivo que você tá querendo divulgar, manda pra gente aqui, que quem sabe a gente coloca no próximo programa. Por enquanto é isso. Editor, já que hoje nosso final tá mais simples, que tal a gente gastar um pouquinho do seu tempo? Que é à toa. Que editor, não faz quase nada, vocês sabem disso. E coloca aí, deixa eu ver, a luta do Hulk contra o Homem de Ferro, mas todo feito em Lego. Falou, gente, até a próxima semana. tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.